Olá leitores, eu sou a Ana e você está na Árvore dos Contos. Hoje eu vou mostrar para vocês a caixinha da Tag Livros Inéditos, que é a modalidade que eu assino. Vou mostrar para vocês o que chegou. Para quem não sabe, a Tag Livros tem duas modalidades de assinatura, agora eles estão lançando uma terceira. E nessas modalidades é a Tag Livros Inéditos ou a Tag Livros Curadoria. Então vamos lá, vamos ver o que veio. Essa é a caixinha do mês de agosto. É um clube de assinatura, onde você paga uma mensalidade e uma vez por mês você recebe um livro inédito. E é uma experiência interessante, porque você não sabe qual livro você vai receber. Vamos lá. Aqui veio um kit de lápis, de lápis de cor. Veio um kitzinho de lápis de cor. O que será que isso tem a ver com a... Com a história. Uma cartinha que sempre vem, uma cartinha da Tag. Ah, veio um livrinho, que eu acho que esse é o Mimo. Sempre vem, além do livro, esse livro surpresa, numa edição especial, vem um Mimo relacionado à história. É, partes de uma casa. Uma outra edição, veio um livrinho assim também, se eu não me engano, era partes de um corpo. O que será? Tem um... Ai, que lindo! Um livro de colorir. Ai, que saudade de colorir livros. Ai, teve uma fase que eu adorava, esses livros de colorir. Então, veio esse livrinho, ele é Pincel, uma história de amizade e estrelas. Livro para colorir. E vamos ver o livro. Os 100 Anos de Lene e Margot, de Marianne Cronin. Olha que lindo. Sempre o livro vem com esse estojo. E o livro está... Aqui. Ai, que capa linda! A cor é uma das minhas favoritas. Que lindo! Uma amizade extraordinária, repleta de histórias, e a última delas começa aqui. Ai, que lindo! Muito lindo! Lene é uma adolescente de 17 anos, dona de uma personalidade especial e de muito carisma. Pode-se dizer que é uma garota cheia de vida. Exceto que, segundo os médicos, ela está à beira da morte. Ai, meu Deus! Vai ser sofrência! Então, olha a edição. Vem o marcador. Ele tá grudadinho aqui, vamos ver se eu consigo tirar. Nossa, esse veio bem grudado. Saiu. Aqui, ó. O marcador. E a letra confortável. O papel de boa qualidade. E vem a revista, né, da TAG, com informações, né, sobre a obra, uma ambientação e a autora. Então, foi isso que chegou na TAG Inéditos de agosto. Se você tiver interesse de assinar esse clube de leitura, eu tenho um cupom. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Com esse cupom, você tem 30% de desconto na sua primeira caixinha. É um descontão. Vale a pena. Espero que tenha gostado desse vídeo. Um beijo. Desejo ótimas leituras pra vocês. E até o próximo. Tchau!